Veja, nesta edição, especialistas discutem novas formas de tratamento e atendimento de pacientes renais crônicos. Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação acontece em Belém. Termina sexta-feira inscrições para o processo seletivo da UFPA. Procon alerta sobre a abusividade dos vencimentos de créditos pré-pagos. Ministério Público Federal realiza a correição ordinária nas unidades do Pará. Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história. E uma conversa sobre o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Hoje é quarta-feira, 23 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta quarta-feira começa falando de um problema de saúde. O envelhecimento da população, o aumento da obesidade, estresse e hábitos alimentares inadequados contribui para a perda da função renal. E os rins são órgãos vitais para o organismo. Especialistas em nefrologia participaram de um simpósio em Belém para discutir novas formas de tratamento e de atendimento aos pacientes renais crônicos. Em 2011, dados apontaram que cerca de 10 milhões de brasileiros são doentes renais crônicos. E a maioria nem sabe disso. É o caso de seu Eliseu. Antes de adoecer, ele sequer sabia o que era a doença renal. Não, não tinha conhecimento disso. Sabia nem o que era. Sabia falar. Mas graças a Deus, que Deus tem me dado uma bênção, que eu vivo bem. Estou indo, vou aqui até o dia que Deus permitir. A doença renal é uma enfermidade complexa e fatal. Quando os rins são afetados, colocam em risco o equilíbrio do organismo. O paciente portador de doença renal crônica é um indivíduo que, por alguma razão, perdeu a capacidade funcional dos seus rins. Então, o rim desses indivíduos funciona menos do que devia ou, muitas vezes, tão pouco abaixo da capacidade mínima necessária para mantê-lo vivo. Numa situação como essa, ele vai precisar iniciar uma terapia de substituição renal. Onde nós temos a hemodiálise, como sendo a modalidade mais divulgada, mas também existe a diálise peritonial e o transplante renal. De um modo geral, as pessoas mais frequentemente associadas à doença renal crônica são aqueles pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes e também os indivíduos acima dos 60, 65 anos que estão mais suscetíveis ao desenvolvimento do problema. A Sociedade Nacional de Nefrologia estima que 100 mil pacientes fazem diálise. O Hospital de Clínicas Gaspar Viana é referência em nefrologia no Pará. Somente nesta clínica, cerca de 100 pacientes fazem tratamento todo dia. A hemodiálise é uma das terapias de substituição renal. Pelo menos três vezes na semana, o paciente deve realizar este procedimento, que dura em média três horas. Estas máquinas são responsáveis por filtrar o sangue dos renais crônicos, o trabalho que antes era realizado pelos rins. O tratamento de seu Eliseu completou um ano e oito meses. Com 68 anos, ele é diabético e hipertenso. Como é que é a sua alimentação hoje? O que mudou na sua rotina de vida? Sim. Primeiro, camarão eu não tomo. Eu gosto de camarão, suco, tem pouco suco que eu não tomo, mas açaí que eu gostava tanto já parou. E peixe, nem todo tipo de peixe eu não posso comer. Não posso. Mas o que tem para mim comer, eu como bem, graças a Deus. Vivo bem. O rápido crescimento da doença renal crônica no Brasil chamou a atenção de especialistas em saúde. Um simpósio de nefrologia reuniu profissionais que atuam na assistência a pacientes renais. A ideia foi discutir novas formas de tratamento e atendimento. Esse simpósio, ele teve como objetivo estabelecer a necessidade dessa multidisciplinaridade e propor alternativas de tratamento para os doentes, desde o período em que ele está fazendo ainda o tratamento conservador, quer dizer, antes do momento do início da hemodiálise, por exemplo, como também depois do ingresso nos programas de terapia renal substitutiva. E agora vamos falar sobre greve. Os funcionários do Banco da Amazônia decidiram, em Assembleia, aceitar a proposta de reajuste salarial feita pela direção da instituição e encerraram a greve em Belém. A paralisação da categoria durou 33 dias e, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Pará, nem todas as reivindicações foram atendidas, mas os grevistas concordaram com a proposta da Federação Nacional dos Bancos. Entre as reivindicações aceitas estão o reajuste salarial de 8% e o vale-cultura de R$ 50. Os dias parados deverão ser compensados. A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará promove a sexta edição da Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Este ano, o evento tem como tema Ciência, Saúde e Esporte. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. É isso mesmo, Marcos. A feira coincide com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e esse ano traz como tema o esporte. E é por isso que nós conversamos agora com o seu Geraldo Narciso da Rocha Filho, ele que é diretor de Ciência e Tecnologia da SECTE. Seu Geraldo, obrigada por conversar conosco. Obrigado pela oportunidade que a TV Nazaré está nos dando de falar um pouco a respeito da nossa sexta-feira estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação que vai ocorrer a partir de hoje no Hangar, Centro de Convenções, iniciando às 9 horas da manhã e indo até às 19 horas do dia 23, que é hoje, até o dia 25, que é na sexta-feira, às 19 horas. Esse ano o tema é Ciência, Tecnologia e Esporte, né? É, Ciência, Saúde e Tecnologia. Isso é uma temática nacional, ou seja, nós temos uma temática nacional que é Ciência, Saúde e Esporte e uma temática aqui regional que é Ciência para Superar Limites, que foi colocada aqui regionalmente a nossa temática aqui. Agora é uma programação voltada para todo mundo que quiser participar e existem também as pessoas específicas, assuntos específicos. É, é evidente que é uma feira de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é muito voltada para o ensino, para os estudantes, principalmente do ensino fundamental e médio e também das universidades. Mas você tem eventos para todo tipo de público. Por quê? Porque na feira de Ciência e Tecnologia acontece eventos paralelos. Nós temos, eu vou citar alguns, por exemplo, nós temos dois outros eventos, que é o Fórum de Tecnologias Sociais e nós temos um outro evento, que é o evento de inovação, onde o ponto alto dele será a palestra de um técnico do INPI, que é o de propriedade intelectual. Agora, qual a importância de trabalhar? Tecnologia, inovação, ciência, isso tudo aliado à saúde e ao esporte hoje? Olha, o que nós temos que mostrar, principalmente para a criança e o adolescente, o jovem de uma maneira geral, é a importância da ciência em todas as atividades. É evidente que fica patente hoje. Por exemplo, nós convidamos, infelizmente, por questões de agenda, ele não teve condições, que comparecesse para ministrar uma palestra do grande atleta paraense, que ganhou, inclusive, medalha paraolímpica e tudo, para dar uma palestra no nosso seminário. Ele não vai poder comparecer, por questões de agenda, mas vão instalar atletas paraolímpicos para demonstrar o quanto a tecnologia, a ciência, a tecnologia, os tem ajudado, certo? Na sua vida, no seu cotidiano e, ao mesmo tempo, de se tornarem atletas de alta performance, que é hoje em dia. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. Lembrando que a programação segue até o dia 25. Quem quiser ver essa programação, pode acessar www.semanact.pa.gov.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre educação. Nesta madrugada, os professores da Rede Estadual de Ensino, que atuam na cidade de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, interditaram um trecho da rodovia transamazônica. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trecho interditado causou um longo congestionamento no sentido Altamira-Belo Monte. Motoristas que trafegam no sentido contrário são orientados a desviarem pelo município de São Domingos do Araguaia. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Pará estão em greve desde o dia 23 de setembro. As principais reivindicações são o pagamento retroativo do piso salarial e a apresentação de uma planilha de reformas das escolas estaduais. Terminam na próxima sexta-feira, dia 25, as inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal do Pará. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, há dois dias para o fim do prazo das inscrições para o vestibular 2013 da UFPA, o Centro de Processos Seletivos já registrou mais de 124 mil pedidos de inscrições. O número já ultrapassou o total de inscritos no vestibular do ano passado, que foi de cerca de 78 mil. E até o final do prazo, o centro ainda aguarda confirmar cerca de 120 mil inscrições. Até agora, do total de pedidos, cerca de 11 mil já foram confirmadas as inscrições, porque já efetuaram o pagamento. Cerca de 81 mil inscrições já foram dadas isenção da taxa. E o restante ainda aguarda o pagamento desta taxa, que pode ser feito até o dia 29 de outubro. E a gente aproveita para ressaltar que as inscrições para o vestibular 2013 da Universidade Federal do Pará podem ser feitas até esta sexta-feira, exclusivamente pelo site da instituição, www.fpa.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Por causa do horário brasileiro de verão, as provas da edição de 2013 do Exame Nacional do Ensino Médio começam aqui no Pará, ao meio-dia. Os exames do Enem acontecem neste final de semana, dias 26 e 27 de outubro. Os portões dos mais de 15 mil locais de prova nos 1.661 municípios que receberão o exame fecharão pontualmente às 13 horas, horário de Brasília, aqui no Pará, ao meio-dia. Neste ano, mais de 7 milhões e 100 mil candidatos se inscreveram para a prova do MEC em todos os estados do país. Por causa do fuso horário no território nacional e do horário de verão que entrou em vigor neste domingo, é preciso consultar o horário local para não se confundir, atrasar e perder as provas. Os portões serão abertos uma hora antes do início da prova, às 11 horas no Pará, e fechados pontualmente no horário previsto no edital, aqui no estado, ao meio-dia. Recomenda-se aos inscritos que cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. Fique atento, alguns estados estão agora duas horas atrás em relação à Brasília, portanto, a prova do Enem terá início às 11 horas no Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Os portões vão fechar às 11 horas locais. Os candidatos poderão sair da prova a partir das 13 horas locais sem o caderno de provas, com o caderno a partir das 15 horas no sábado e 16 horas no domingo. A prova terminará às 15h30 no sábado e 16h30 no domingo, sempre no horário local. A Câmara Federal concluiu a votação de proposta que altera as regras eleitorais. Agora, a mini-reforma eleitoral deverá ser votada novamente pelo Senado porque foi alterada pelos deputados. Ela permite o parcelamento de multas eleitorais e reduz o poder de fiscalização da Justiça Eleitoral. Também dá mais autonomia aos partidos no uso de recursos do fundo partidário. Entre as mudanças aprovadas está a proibição de propaganda eleitoral por meio de placas, faixas, cartazes, bandeiras e pinturas de muros, em bens públicos e particulares. Ficou mantida a proibição do uso de aldores. Dia 28, aliás, de 28 a 31 de outubro, acontecerá em Manaus o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. O evento vai reunir os bispos dos regionais da CNBB que formam a Amazônia Legal, coordenadores de pastoral, religiosos, leigos e outros convidados. Ele é promovido pela CNBB através da Comissão Episcopal para a Amazônia. A repórter Caroline Guimarães está com o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém, que é um dos organizadores do encontro. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Isso aqui é o meu lado, Monsenhor Raimundo Possidônio. Obrigada por conversar conosco. E por falar sobre esse assunto que é tão importante, o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Qual é o tema desse encontro? Qual a importância desse encontro? Então, antes de tudo, boa tarde a todos. O encontro tem uma perspectiva, uma preocupação de olhar a realidade da Amazônia. Nós estamos chamando isso de mundo da Amazônia hoje, o mundo amazônico hoje. Esse mundo com todos os fenômenos que nos deparamos e que desafiam a pastoral, a missão evangelizadora da Igreja, como, por exemplo, os grandes projetos que são implementados na Amazônia, sem nenhuma perspectiva provavelmente dita aqui para a nossa região. Uma grande preocupação nossa é o mundo urbano, o fenômeno religioso que avança dentro da realidade amazônica, o fenômeno migratório, o fenômeno da migração na Amazônia é uma questão que desafia profundamente o nosso modo de ser como igreja. E o tráfico humano, que é um problema seríssimo, que a gente enfrenta aqui na região. Então, em torno desses problemas ou dessas questões, vão ser montados dois painéis. Serão duas mesas com especialistas nessa questão que são daqui da Amazônia ou que vêm de fora, que estudam e aprofundam essa questão. E eles vão apresentar, portanto, para os bispos dos nossos regionais, da nossa região, exatamente a possibilidade de reagir diante disso pastoralmente. Como nós, como igreja da Amazônia, vamos reagir diante desses problemas. Agora, o encontro reúne os bispos de toda a Amazônia Legal, também religiosos. Qual a importância dessa discussão? Por que criar esse primeiro encontro? Porque, na verdade, a igreja promove diversos encontros para essa discussão, principalmente aqui no regional, Pará e Amapá. A gente já participou do encontro de Santarém, que aconteceu o décimo encontro no ano passado. Então, essas discussões são sempre promovidas. Por que este primeiro encontro? Então, você colocou uma coisa que é bom esclarecer. Eu digo que os bispos da Amazônia já têm uma tradição desses encontros. Mais ou menos 60 anos, desde 1952, os bispos daqui da região se reúnem para discutir os problemas da região. Só para lembrar aqui e situar, exatamente em 1952, por ali já se projetava aquela história da Amazônia Legal, que foi depois deflagrada pelo governo federal, em 1953. Então, antes de que o governo lançasse mão desse projeto de integração, ou aplicasse o projeto de integração, os bispos já vislumbravam essa tarefa pastoral. E ele dizia, se a Amazônia é um desafio, nós vamos enfrentar. E de lá para cá, até o ano passado, foram dez encontros, gerando documentos muito interessantes, como o documento de Santarém, de 1972, documento de Manaus, de 1997, e assim por diante. E agora, a preocupação é ampliar esse horizonte, esse olhar dos pastores da igreja, para regiões que são tocadas por essa influência dos projetos amazônicos. Então, além do Norte 1, Norte 2 e Noroeste, virão bispos do Nordeste 5, do novo regional que foi criado, Norte 3 e do Centro-Oeste. Ao todo, são cerca de 60 bispos, incluindo os arcebispos, os auxiliares e os prelados, que nós temos aqui. Além do que você falou, os coordenadores de pastoral, pessoas que têm trabalho aqui na Amazônia, e gente que vem do resto do Brasil, e isso é promovido pela Comissão Episcopal da Amazônia, que convidou outras pessoas para estarem presentes aqui nesse encontro, e assim ajudar a ter uma perspectiva mais ampla, mais aberta de toda essa questão. É adequar, na verdade, o trabalho da igreja à realidade da região. Exatamente. É o olhar do pastor. Podemos dizer assim, na verdade, o encontro é dos bispos. E eles vão se voltar para essa realidade e dizer o que nós vamos fazer, pastoralmente, do ponto de vista da evangelização, da catequese, do trabalho nas paróquias, do trabalho nas comunidades. E, na verdade, isso nós já fazemos. Mas, agora, neste momento, com a ampliação de certos problemas que aparecem, ou novos problemas que surgem nesses cenários amazônicos, então a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem e só depois se voltar. Tomar uma providência. Tomar uma providência. Na verdade, os bispos já têm uma experiência de, às vezes, até se antecipar aos problemas. Essa é a preocupação deles. Obrigada, Monsenhor. Daqui a pouco nós voltamos a conversar. No próximo bloco, mais um pouquinho sobre essa conversa do primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. E você acompanha ainda nesta edição Procon Alerta sobre a abusividade dos vencimentos de créditos pré-pagos. Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história. O Ministério das Cidades lançou, nesta semana, a nova campanha de trânsito Parada Celular 2013. Ela faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. O uso do celular no trânsito é um dos temas prioritários para a conscientização da população nas ruas e estradas do país. A campanha começou a ser veiculada no domingo e fica no ar durante um mês. Com o slogan Trânsito Sem Celular, atenda a esse chamado, seja você a mudança no trânsito, a campanha retrata situações cotidianas em que o uso indevido do celular pode trazer graves consequências. Além da TV, as peças da campanha estão sendo veiculadas em rádios, revistas, jornais, portais de internet e redes sociais. Para conhecer mais sobre o Parada, é só acessar o site www.paradapelavida.com.br. Dados revelam que desde outubro de 2010, o Brasil tem mais celulares do que habitantes. Atualmente, para cada 100 pessoas no país, há aproximadamente 135 celulares. A Organização das Nações Unidas proclamou em 2011 a década de ação pela segurança no trânsito e lançou um desafio para os países reduzirem até 50% o número de mortes no trânsito em um prazo de 10 anos. O trecho da BR-163 no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, que estava interditado por cerca de 200 trabalhadores rurais, desde segunda-feira, foi desbloqueado. A liberação ocorreu após negociações entre manifestantes e gestores do INCRA. Hoje, técnicos do Instituto seguem para o município de Itaituba a fim de cadastrar as famílias que residem próximos ao Parque Nacional da Amazônia. O INCRA vai destinar essas áreas para a reforma agrária com a criação de novos assentamentos. Continua na Justiça a polêmica sobre o vencimento de créditos pré-pagos entre operadoras de celular e os clientes. Os órgãos de defesa do consumidor alertam para a abusividade da prática e a quantidade de reclamações contra operadoras de telefonia celular. Mais de 14 milhões de celulares foram vendidos no Brasil no primeiro semestre deste ano. Os dados são de uma empresa especializada no setor. O crescimento foi de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. E a venda de smartphones deve superar 1 bilhão de unidades este ano. Com tantos aparelhos no mercado, as operadoras são as campeões de reclamações no Procon. O maior problema levado são justamente as cobranças abusivas, indevidas. E nós entendemos que seria justamente pela falta de transparência na prestação desse serviço. Uma das principais polêmicas entre operadoras e clientes é o vencimento de créditos em linhas de celulares pré-pagos. As operadoras recebem e confirmam os créditos adquiridos pelos clientes em dinheiro. O problema é que, na maioria dos casos, elas cobram prazos para a utilização desses créditos. E na maioria dessas situações, quanto menor o valor de créditos inserido, mais rápidos esses créditos serão expirados. O embate foi parar na Justiça e o Tribunal Regional Federal decidiu que o prazo para a utilização dos créditos são proibidos. O Procon tem, como todo o Brasil, o entendimento de que essa aspiração de créditos é abusiva. Uma vez que fere o direito de propriedade, fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que no inciso II coloca que não se pode condicionar a prestação de um serviço, a contratação de outro serviço. Nesse caso, eles querem obrigar o consumidor a inserir o crédito para reaver um crédito que ele comprou, que é da sua propriedade. Assim sendo, para comparar, ele concorda plenamente com a decisão de segunda instância da quinta junta do Tribunal de Recursos, porque ele entende que é, sim, um confisco antecipado dos créditos para o consumidor. A medida já está valendo, mas ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, as operadoras estão obrigadas a liberar os saldos que estejam bloqueados nas linhas de seus clientes. Acontece hoje em Marabá uma mesa redonda na Câmara Municipal da cidade. Ela vai discutir o novo marco regulatório da mineração. O objetivo do evento é debater o projeto de lei que dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais. O encontro também servirá para que os trabalhadores do setor mineral da região do Carajás, onde está instalada a maior mina de ferro do mundo, apresentem suas propostas. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o Monsenhor Raimundo Possidônio, falando sobre o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Monsenhor, quem vai estar presidindo esse encontro é Dom Cláudio Hummes. Qual a importância do trabalho da Comissão Episcopal na Amazônia? Qual a importância, qual é o trabalho dessa comissão? Então, a Comissão Episcopal, chamada Comissão Especial da Amazônia, foi criada quase por um grande apelo feito pelos bispos nas Assembleias Nacionais da CNBB. Então, em 2002, surgiu a comissão, que foi naquela época presidida por Dom Jaime Quemelo, um grande, podemos dizer assim, um admirador da Amazônia, da nossa igreja, preocupado com a nossa região. E depois, agora, no passado, substituído por Dom Cláudio, que se tornou também um homem que vem sempre aqui, admirável, e influenciou, de uma certa forma, a entrada das preocupações da Amazônia no documento de Aparecida, até na fala do Papa, que falou sobre a Amazônia diante dos bispos também, quando ele veio no Rio de Janeiro. Então, essa comissão tem alguns projetos pastorais voltados para a Amazônia, como, por exemplo, o envio de missionários de outras regiões para cá, até mesmo na questão da formação, o auxílio para a formação dos futuros sacerdotes, a criação de uma universidade católica aqui na região amazônica, o fortalecimento do projeto Igrejas Irmãs, que é um projeto já antigo, desde 1972, que funciona aqui na Igreja do Brasil. Enfim, na verdade, há em nível nacional essa preocupação dos bispos de se voltar para a Amazônia. E o Dom Cláudio estará aqui com o secretário também da CNBB, que virá para participar, e assim a gente ter essa integração da Igreja como um todo voltada para a nossa região. Agora, Monsenhor, a partir dessas discussões será elaborada uma carta. qual é a intenção dessa carta? Então, tem uma proposta de elaborar um documento. Nós já temos vários documentos que têm algumas proposições bem claras para o nosso trabalho aqui, inclusive o último encontro de Santarém publicou as conclusões de Santarém com duas grandes linhas de propostas. Uma voltada para a formação permanente dos missionários e missionárias aqui da região, e ao mesmo tempo o enfrentamento, diria até profético, da Igreja diante dos grandes problemas que são apresentados. Então, não haverá propriamente dito um documento, mas se pensa de fato de publicar uma carta, uma carta que seja um memorial de tudo aquilo que ali foi tratado e publicado para as autoridades, para a própria Igreja, e assim isso seja conhecido das pessoas e sirva como referência também para os próximos passos que a Igreja vai dar aqui na região. Agora, que outros documentos esse encontro vai ter como base? Praticamente é esse documento, que acho que todos nós já conhecemos, o documento sobre as decisões, as conclusões do encontro de Santarém de 2012, e ele vai ser retomado ali no final do encontro, e assim a gente pode, digamos assim, prever algumas coisas no sentido de que o que os padres, os agentes de pastoral, os leigos, a vida religiosa consagrada pode extrair desse documento, lá mesmo, e pode até aperfeiçoá-lo, complementá-lo, quem sabe com uma outra proposição que possa surgir ali para complementar aquilo que já foi tratado aqui, se for realmente necessário. Agora, Monsenhor, a Fundação Nazaré vai estar presente nesse encontro, fazendo a cobertura. Qual a importância da comunicação nesse sentido do trabalho da Igreja? Olha, nós estamos sabendo que tem uma proposta de publicar o máximo possível o que ia acontecer lá. Então, em nível da CNBB, já há uma proposta de uma entidade chamada Cignis, que vai trazer um pessoal para fazer esse trabalho de divulgação, mas nós aqui, a nossa Fundação, ela vai estar participando, e isso foi pedido desde o começo, que com a experiência que a gente já tem aqui, de reportagens, de tanto trabalho já realizado, documentários, etc. Então, isso seja aproveitado lá. Tanto que a Fundação Nazaré está produzindo um vídeo, que vai ser colocado no segundo dia, logo na abertura do encontro, na abertura dos trabalhos, do primeiro dia de trabalho, exatamente sintetizando, quase que, do ponto de vista da história, desses últimos acontecimentos, aquilo que é a Igreja. Então, a Fundação Nazaré estará participando dessa forma e também trazendo as informações através da TV e através da rádio, com alguns boletins diários que serão emitidos de lá, de Manaus, para cá, e depois para toda a rede, evidentemente. Obrigada, Monsenhor, por conversar conosco. Um bom encontro na próxima semana. E se você quiser acompanhar mais detalhes sobre esse encontro, basta acompanhar a nossa programação da próxima semana, aqui no Nazaré Notícias. Marcos, é com você aí no estúdio. O Ministério da Saúde vai ampliar os recursos de custeio para a Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré 1, localizada no município de Santarém. A unidade já recebe R$ 600 mil de incentivo anual e agora deverá receber um adicional de R$ 300 mil para a melhoria dos serviços. A unidade realiza atendimento a 72 comunidades ribeirinhas nas margens dos rios Tapajós, nos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro, na região oeste do Pará. A Corregedoria do Ministério Público Federal vai realizar até o dia 25 de outubro a correição ordinária nas unidades do MPF no Pará. Serão analisadas as atividades da Procuradoria da República na capital e nos municípios de Altamira, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí. A correição ordinária acontece uma vez ao ano em todos os estados. Faz parte de um programa da Corregedoria do Ministério Público Federal para analisar o trabalho e as necessidades das unidades. Trata-se de um programa feito pela Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, que fica em Brasília, no qual ela promove anualmente essas correções ordinárias. Então, uma vez por ano, ela comparece à humanidade do Ministério Público Federal para realizar esse trabalho de apuração, de fiscalização, verificar se estão sendo cumpridos os prazos, os procedimentos estão sendo feitos corretamente da unidade e também detectar eventuais necessidades, carências de pessoal, de equipamentos. As finalidades da correição ordinária são verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros do MPF no exercício de suas funções e o cumprimento das obrigações legais. A correição ainda verifica dificuldades e necessidades das unidades do Ministério com o objetivo de levantar sugestões a serem encaminhadas aos órgãos superiores da instituição. Ela é muito importante porque nos ajuda a aprimorar o serviço que prestamos à população, eles verificam eventuais erros, eventuais falas que estejam acontecendo no nosso procedimento e isso é importante para que nós possamos corrigi-las. Além disso, nós temos oportunidade de buscar melhorias de material ou de pessoal para cá, para a unidade, para podermos prestar o serviço em melhores condições. Durante a realização dos trabalhos, será reservado um período para atendimento ao público, o que permitirá que os cidadãos apresentem críticas, reclamações ou sugestões sobre a atuação do MPF. Esta é uma ação de prevenção. É um trabalho mais de caráter preventivo, mas existe também o atendimento à população. A equipe da corredoria está disponível aqui até o final da semana, das 11 às 17. Qualquer pessoa pode comparecer e trazer algum fato, alguma denúncia, para que seja apurado para essa equipe. A comissão de correição visitará cada unidade do MPF no estado do Pará. Belém, Altamira, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí. Ela se iniciou por Belém, mas uma parte da equipe já a partir de hoje está se deslocando e até o final de semana vão passar por todas as nossas unidades. Além de Belém, temos seis unidades no interior, em Marabá, Santarém e Altamira, Paragominas, Redenção e Tucuruí. Segue até o próximo dia 31 o pagamento do benefício do Bolsa Família do mês de outubro. Ele começou a ser pago na última quinta-feira, dia 17 de outubro. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassa R$ 2,1 bilhões para mais de 13,8 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 152,67. A liberação dos saques ocorre nos últimos dez dias úteis do mês, conforme calendário pré-estabelecido entre o Ministério e a Caixa Econômica Federal. O benefício é liberado conforme o número de identificação social de cada família. O benefício do Bolsa Família fica disponível para saque durante 90 dias. E o valor repassado depende do número de membros da família, da idade de cada um e da renda declarada. Sírio de Nazaré. Ontem à noite, na concha acústica da Praça Santuário, foi a vez do cantor goiano Tony Allison se apresentar no Sírio Musical. Centenas de fiéis acompanharam o show do artista, que tem 12 anos de carreira e que se apresentava pela primeira vez em Belém. No show, Tony Allison cantou as músicas do CD Poderoso Deus, a maioria delas compostas por ele. Se em teus olhos eu não olhar, se minha boca se calar, eu não anunciar os seus preceitos. Se minha vida não mudar, nada vai valer o teu espírito. Quem quer ser cheio do Espírito Santo... Você vai conhecer agora um espaço que retrata o início da colonização da Amazônia. Durante dois séculos, a Igreja de Belém manteve seu Palácio Episcopal como sede administrativa da Arquidiocese. Em 1998, cedeu espaço para o poder público, que o transformou em um museu de arte sacra. Este ano, o espaço completa 15 anos. Ele fica bem no centro histórico de Belém. A estrutura clássica marca a presença jesuíta na Amazônia. Originalmente, como a Igreja de São Francisco Xavier, o Palácio Episcopal de Belém virou um museu de arte sacra no dia 28 de setembro de 1998. O museu de arte sacra não é um depósito de coisas antigas, mas aqui se tem a história sempre viva da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura, que num movimento contínuo, num processo contínuo, tem sempre algo a nos ensinar para que o presente seja compreendido e tenha uma força tão grande que nós usemos esta força para fazer deste nosso ambiente, da nossa história, do nosso momento, para que o presente saiba aproveitá-lo em vista de um futuro promissor. Integrada ao museu está a igreja hoje dedicada a Santo Alexandre. A beleza arquitetônica impressiona os visitantes. A beleza da igreja é espetacular, é muito emocionante. Emocionante por quê? Porque tem antiguidade, cultura. Eu acho que a igreja cheira da cultura de um povo, a cultura do povo do Pará, do Belém, que é uma cultura muito radicata, com radice índios também, mas também cristiana, também evangélica. A construção é datada do fim do século XVII e início do XVIII. A igreja foi inaugurada em março de 1719, mas no decorrer do tempo, com as várias modificações arquitetônicas e decorativas pela qual passou, o estilo que predomina hoje é o barroco. Nas visitas guiadas, é possível conhecer um pouco mais a história. Quando a pessoa descobre que ela foi inaugurada há 293 anos atrás, elas ficam mais impressionadas ainda, porque tem um trabalho muito grande, muito rebuscado, a qualidade é muito grande, para ser feito no século XVIII, para ter sido feito com a ajuda de mão de obra de nativos, para ter um pé direito muito alto. Enfim, é um patrimônio que impressiona pelo tamanho, primeiramente. Depois a gente vai contando a história, falando esses detalhes que os jesuítas ensinaram os índios a trabalhar. Enfim, as pessoas ficam cativadas, quem gosta de conhecer um pouquinho da cultura. Além da igreja, o acervo do museu é composto por mais de 400 peças. São imagens e objetos sacros do século XVIII, XIX e XX. Algumas coleções são constituídas por peças da própria igreja de Santo Alexandre, outras com peças de outras igrejas e de colecionadores particulares. Diante de tanta riqueza, professores aproveitam para trazer os alunos para uma aula fora de sala. Com 15 anos de história, o Museu de Arte Sacra consegue aliar o passado com o presente, promovendo o futuro da arte paraense. E a gente faz disto um projeto do museu de se valorizar a cultura como um todo, também a religiosa, mas como um todo. Então nós temos uma galeria fidanza para exposições temporárias, de fotografias em geral, mas também de imagens. Nós temos uma produção mensal para a fidanza. Temos na igreja convênios com a escola de música, com a FPA, com a Fundação Carlos Gomes, para recitagem, músicas clássicas, eruditas. Temos conferências. Então, o museu se abre para fomentar a cultura em geral. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto